Olá amigos do canal esportivo da MRP, Maurício Santos, repórter fotográfico e historiador do futebol chegando com o fato relevante do dia pelas bandas do jardim suspenso de Porangabuçu é meu garoto, dois fatos relevantes do dia desta quarta-feira lá no vovôzão tem dinheiro chegando em Porangabuçu, é muita farpela, é o novo rico do nordeste o vovô e pulga saindo do Ceará, será? Vamos a resenha do vovôzão desta quarta-feira o fato relevante do dia pelas bandas do vovôzão meu garoto vamos lá, a primeira das duas que eu vou verbalizar aqui agora das informações de hoje do fato relevante do dia em Porangabuçu, vamos para a primeira garotinha no que se refere a farpela, dinheiro muito chegando no Ceará Esportinho Clube vamos lá, com vínculo até 2027, Ceará receberá 46 milhões da nova patrocinadora Master detalhe agora MRP, vai garotinho o presidente João Paulo Silva oficializou a casa de apostas Esporte da Sorte com a nova patrocinadora Master do Ceará Esportinho Clube a empresa pagará 46 milhões diluídos em 32 meses até fevereiro de 2027 com possibilidade de aumento da quantia caso o vovô conquiste o acesso à Série A já na próxima temporada 2025 o contrato entre Ceará e Esporte da Sorte ainda prevê ganhos baseados em acessos e apostas dos torcedores do vovô durante a coletiva de imprensa João Paulo celebrou o acerto com a empresa relatando a importância do vínculo para o fluxo de caixa do Alvinegro abre aspas é o maior patrocinador da história do clube o valor de contrato global são de 46 milhões em 32 meses e além disso tem a questão do torcedor entrar no link da Esporte da Sorte e o Ceará ainda ganhará um percentual de atingimento foi um contrato muito bom estamos muito satisfeitos é importante para o fluxo de caixa do clube não só deste ano mas também para as próximas temporadas certeza de liquidez disse o presidente João Paulo Silva detalhe a casa de apostas estampará a marca no centro da camisa do time profissional do Ceará e também da equipe de futsal para acertar com o Alvinegro de Poragabuçu a Esporte da Sorte desenvolveu um dos maiores contratos dentre os clubes brasileiros que patrocina além dos times cearense a casa de apostas tem currículo com Grêmio Atlético Paranaense Bahia Ceará agora Náutico Santa Cruz e ABC de Natal então está aí torcedor do Alvinegro farpela muita chegando nos cofres do Alvinegro famoso de Porangabuçu vira a página MRP vamos agora verbalizar do melhor jogador do Ceará na atual temporada quem é essa fera? Eric Pulga Exatamente a sensação do Vuzão em 24 sendo assediado por vários clubes inclusive agora times da Ásia detalhes agora aqui MRP para o torcedor Alvinegro olha a bomba olha a bomba olha a bomba olha a bomba que pode estourar a qualquer momento será? aguardemos pois o atacante Eric Pulga artilheiro do Ceará na temporada 24 despertou o interesse do futebol asiático conforme apurou com exclusividade o esporte do povo a qual a MRP assinante number one além disso clubes brasileiros como Atlético Paranaense Corinthians e Vasco fizeram consultas aos representantes do atleta até o momento não houve formalização de nenhuma proposta ao Ceará pelo atacante de 23 anos a diretoria do Vovô não cogita negociar o Pulga por menos de 20 milhões de reais valor da multa do ponto esquerda por entender que o jogador é um dos principais jogadores do elenco do Vovô na atual temporada que visa a conquista do acesso a Série A ao final do ano 2024 no atual ano Pulga soma 10 gols e 2 assistências em 21 partidas o desempenho apresentado no ano coloca o ponto esquerdo como um dos principais atletas do país exatamente recentemente o técnico do Vovô Vagre de Mancini demonstrou confiança sobre uma possível permanência do atacante em meio ao sede do futebol brasileiro e agora o futebol internacional atrás da fera que foi que o Mancini disse do Pulga abre aspas ele é de fundamental importância sinceramente não acredito que ele vá sair porque a gente conversa muito sobre isso internamente no Ceará disse o treinador do Vovô após a vitória contra a Chapecoense no meio de semana após a partida Pulga publicou uma foto com a camisa do Ceará nas redes sociais escreveu uma legenda sigo firme e forte vou honrar muito esse manto olha aí jogando para a galera né Pulga exatamente garotinho tempo de contrato com o Ceará olha aí Eric Pulga tem contrato com o Vovô até 2025 o clube adquiriu 50% dos direitos econômicos do ponto esquerda em 23 além de 10% de taxa de vitrine em uma futura venda do atacante antes de chegar ao Vovô Pulga atuou por River do Piauí Atlético Cearense Madureiro Rio de Janeiro Campinense da Paraíba Maracanã do Ceará e o Ferroviário Atlético Clube então tá aí Gandai Alvinegra o fato relevante de hoje pelas bandas de Poragabuçu novo agora além de times brasileiros um time asiático de olho no concurso do futebol da fera Eric Pulga vai ou não vai aguardemos pois a cena dos próximos capítulos do futebol do futebol do futebol do futebol do futebol